No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, e é isso mesmo que vocês leram, Mbappé pode ajudar o Grêmio e também Malcom, isso mesmo, Michael pode chegar ao Tricolor, ao Hilal está prestes a liberar, vamos falar sobre tudo isso e dar todas as informações aqui pra vocês, mas antes gurizada, vai lá na aposta ganha tá, aposta ganhar, te cadastrando, tu já ganha 5 pila, vai lá irmão, só te cadastrar, tu não paga nada pra te cadastrar, e tu ainda ganha 5 pila de bônus pra tu brincar, vai lá irmão, faz a tua fézinha, amanhã tem Grêmio e Flamengo, Grêmio e Flamengo, vai lá, faz a tua fézinha, brinca bastante, tu aí que tem mais de 18 anos, com responsabilidade, vai lá, primeiro link no comentário fixado, ou QR Code aqui na tela, fortalece e aposta que ó, no Imortal, o maior do Sul, beleza? bora pro corte, bora pro vídeo, sobre Mishael Renato ama Mishael e o Mishael ama o Renato, e o Mishael já falou que quer jogar pelo Grêmio com o Renato e temos novidade, o Filipão o Aurilau tá bem louco, mano tá atrás de reforços inclusive inclusive, encaminhou a contratação de mais um atacante brasileiro, tá? ou seja, cara eles vão precisar liberar o Mishael eles vão precisar quem que o Mbappé, pra onde vai o Mbappé? Mbappé, o Mbappé eu acho que tá, o eu acho que o Mbappé também, né? o Mbappé é outro deixa eu confirmar é, o Aurilau também tá de olho no Mbappé mano, olha o poder desses caras, velho é, o Albilau tá lá, velho um bilhão, cara cara, ô mano, olha só te liga o Aurilau o Aurilau encaminhou a contratação do Malcom nossa, velho é, exatamente mais um, mais um brasileiro mais um brasileiro e além disso tem também o Mbappé, mano que é uma puta de uma grana ou seja, eles estão atrás de pontas de atacantes eles não querem o Mishael o Mishael vai ser liberado e o Grêmio está confiante a informação que eu recebi a tarde aquela mesa que eu te falei, Filipão aquela mesa que eu te falei de tarde de tarde a gente recebeu a informação aí de que o Grêmio está confiante na contratação do Mishael e o Mateu Coronel vai ser por um valor muito baixo, Filipão vai ser por um muito baixo o Grêmio não vai ficar só no Mateu Coronel o grande reforço deve ser o Mishael que deve vir também com o junto com o o Mateu Coronel o que acontece é que o Grêmio pode perder jogador Bitello, Ferreira então o Grêmio precisa se reforçar já pra pra ter o plano B, plano C então o Mateu Coronel que vai vir pra um valor bem baixo é o próprio Mishael que deve ter aí deve vir para o Grêmio, cara o Mishael está muito cara está muito tem muito otimismo na direção gremista com a vinda do Mishael quem sabe possa se liberar até mesmo por um empréstimo com opção de compra é isso mesmo então, cara o Al-Rilau não quer ficar com o Mishael já estão contratando um monte de jogador e o Mishael pra eles ali é descartável impressionantemente mas é verdade e o Mateu Coronel deve vir também é a informação que eu recebi que deve vir também o Mateu Coronel vem antes e o Mishael depois mas virão os dois é o que deve acontecer tá, cruzado? então vamos ficar atentos Mishael deve vir Mateu Coronel deve vir também Filipão o que tu acha do Mishael e do Coronel? cara, eu acho que é isso aí o Grêmio tá pensando grande né até pensando cara, olha estamos segundo segundo colocado nesse momento né difícil chegar ao Botafogo a campanha histórica do Botafogo mas né o futebol nós mesmos já nos surpreendemos né em outras épocas que a gente se parou mas enfim tá difícil o Botafogo regular só que o Grêmio já tá pensando pro ano que vem pensando a longo prazo ano que vem se tudo der certo estaremos na Libertadores ano que vem e esse time montadinho certinho ali com as peças já tudo entrosada e outra coisa são jogadores novos alguns medalhões e alguns jogadores novos Mishael não é velho né o Coronel não é velho então nossa cara tá tudo certo é isso aí e o Pitelo o Pitelo ele até eu fiquei sabendo essa notícia que ele perdeu alguns quilos né porque o cara tirou o Ciso tirou o Ciso e por isso que eu vi que ele não tem jogado o mesmo futebol nos últimos dias aí mas ele vai recuperar só que eu acho também que ele deve deve ser vendido né no tag o Pitelo isso aí não escapa se não for agora é no final do ano mas vai ser o Pitelo é um que é certo que vai ser vendido pô a gente já tinha até essa informação um tempo atrás né Filipão o Pitelo era o deixa eu dizer a galinha dos ovos de ouro do Grêmio exato ia ser vendido de qualquer forma mas Michael gurizada não não fiquem tristes também se ele não vier mas fiquem esperançosos porque isso pode acontecer sim tá Michael tem uma grande chance inclusive a informação de hoje de que o Grêmio está confiante com os bastidores com a possível vinda do Michael por empréstimo e opção de contra que que seja